O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Nacional realizou neste domingo uma festa em comemoração ao Dia Mundial do Trabalhador. O evento aconteceu no Clube dos Comerciários e contou com a presença de vários trabalhadores. O evento iniciou com a disputa da final do Torneio de Futebol Society entre os times Serialista Amigão e os Galdinos. No final de segundo tempo, o time dos Galdinos fizeram dois gols e se tornaram campeões. A partida foi boa, como nós sabíamos que era um time que tem muita garra. O jogo foi pegado, no primeiro tempo ficou 0x0. Nós tivemos oportunidade, eles também tiveram. Infelizmente, graças a Deus, nós não perdemos, mas felizmente fomos campeões com dois gols no último minuto. E agradecer a Deus por essa vitória. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Hoje é uma grande alegria que nós estamos realizando essa 12ª edição do 1º de maio em comemoração ao Dia Mundial do Trabalho aqui no Clube dos Comerciários. Apesar de todas as dificuldades que o SICAT tem passado, principalmente depois da reforma trabalhista, nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. Então, fizemos um esforço grande e conseguimos, através de algumas empresas que fizeram propagandas aqui no muro do clube, divulgando as suas marcas, estão contribuindo para a realização desse evento. A gente agradece também o apoio da nossa federação, que sempre está junto com a gente na realização desse evento. Então, obrigado a todos e feliz trabalhador para todos. Hoje teve um campeonato também aqui no evento, um campeonato onde dois times disputaram. Como que foi essa premiação? Como que é? Então, tivemos hoje a final do torneio, que iniciou no último dia 16, e a oficina lista foram o Serialista Amigão e o time dos Galdinos, que é um time que mescla trabalhadores de vários segmentos. Foi uma final bonita, bem disputada. Os Galdinos se tornou-se campeão, né? E teve a premiação, 600 reais para o primeiro, mas o segundo lugar também teve a premiação de 400 reais. As cestas básicas, Rodrigo, na verdade, foi o próprio sindicato quem comprou essas cestas básicas. Nós fizemos um... tínhamos a ideia de comprar uma televisão para ser sorteada, né? E decidimos, juntamente com a diretoria, premiar mais pessoas. Aí, com isso, nós resolvemos pegar o dinheiro da TV e diluir em cestas básicas para ser sorteada para os trabalhadores. Então, foram 22 trabalhadores contemplados.